Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês duas peças que eu comprei. São dois produtos que eu comprei na Shopee, que vai agregar muito valor às nossas bolsas. O primeiro foi esse daqui, que é uma tela de estruturação pra gente fazer bolsas. Lá, ele tá como grade de costura. Essa aqui é uma tela plástica, né? E quando eu comprei, ela veio dobradinha, assim, nem vou mais dobrar porque eu já deixei num ambiente abertinho pra não forçar e não quebrar. Mas eu comprei duas e as duas vieram assim, dobradinhas, mas chegaram intactas. Essa tela aqui eu já tinha procurado em algumas lojas aqui da minha cidade e não tinha achado. Só tinha achado uma vez, mas ela era já com o formato de uma bolsa. E eu queria, sim, que fosse quadradinha, porque aí você escolhe o tamanho exato que você quer cortar, principalmente se for um fundo, corta e costura, deixando ela bem estruturada, deixando ela bem firme. Essa tela aqui, quando eu comprei, lá tava medindo que ela tinha 42 de altura por 60 centímetros de largura. Nessa minha fita métrica aqui, sempre veio um pouquinho menor. Ela tá aqui com 41 centímetros de altura, 41 centímetros de altura por 59 centímetros de largura, ó. 59 centímetros de largura. Esse aqui foi o único ponto negativo que eu achei, mas devido ter sido tão pequenininho e pode ser que por ser um produto que veio da China, existe sim essa diferença, né? Chega a ser uma diferença bem pequena. Eu não levei isso muito em consideração, essa pequena diferença que veio nas medidas. O preço que eu paguei nela, eu paguei, no dia que eu comprei, eu paguei 34 reais e 84 centavos. Eu comprei duas telas lá, quando você for comprar, vai ter duas opções. Vai ter a tela que vai ser a grande e a tela que vai ser a pequena. E o que é isso? A grande, esses quadradinhos aqui, são maiores. E a pequena, esses quadradinhos, vai ser menores. Eu escolhi lá a grande, a próxima compra que eu for fazer, vou escolher a menor. Eu não comprei a menor, porque o tamanho dela era menor também. Aí, eu escolhi a grande pra, tipo, vir maior, vir mais produtos. Mas, a próxima eu quero também experimentar pra ver como que é a pequenininha. Mas, as duas, acredito que não faz muita diferença na hora da costura. Esse produto aqui, no dia que eu comprei, eu não paguei frete. Então, foi apenas o preço mesmo da tela, que foi 34 reais e 84 centavos. O prazo de entrega, do dia que eu comprei até o dia que chegou, demorou 21 dias. Considerando que eu moro no interior do Rio Grande do Norte, eu achei o prazo de entrega muito bom. Porque esse produto veio da China, né? Ele vem da China, então, eu imaginava que ia demorar muito. Comprei mesmo e esqueci. Mas, graças a Deus, demorou só 21 dias. Já o outro produto que eu comprei foi esse aqui, que é o fecho boca de lobo. Esse daqui, eu já tinha encontrado em algumas lojas aqui da minha região. Só que eu não tinha encontrado o tamanho que eu queria, que era 20 centímetros. E também, achei um pouco caro. Aqui, os preços dele variam entre 40 até 59,90. Eu encontrei esse fecho. E eu comprei, pagando em cada uma, a unidade que eu comprei, eu paguei 16 reais e 96 centavos. Então, super valeu a pena pelo preço, com relação à minha região. Esse fecho aqui, pra quem não conhece, ele faz essas bolsas aqui, que inclusive já tem tutorial aqui no canal. Deixa a bolsa super linda. Já tem aqui o tutorial dessa bolsa e vou trazer outro modelo também, utilizando esse fecho. Então, quem ainda não tem aonde comprar e que tinha vontade de comprar e também achava um pouco caro, já aproveita. Porque vou deixar o link aqui na descrição pra vocês comprarem. Sim, esse aqui, do dia que eu comprei até o dia que chegou, demorou 22 dias. Os dois produtos eu comprei no mesmo dia, só que em lojas diferentes. A tela, né, que é a grade, chegou num dia e o fecho, boca de lobo, chegou um dia depois. Então, diferença aí foi muito pouca. E aqui, lá, como é da China, geralmente é tudo, essa medição aqui não vem em centímetros, vem em milímetros. Então, o que eu comprei era o que tinha dizendo que era 200 por 92 milímetros. Que 200 equivale a 20 centímetros. E o 92 milímetros é essa altura aqui, que é 9 e alguma coisinha. Que é essa... Deixa eu mostrar aqui pra vocês pra ficar melhor. Ó, quando você mede aqui, daqui até aqui dá 20 centímetros. Nesse caso aqui são 200 milímetros. Porque cada centímetro, ó, cada centímetro da sua fita métrica existe aqui, daqui até aqui existe 10 milímetros. Então, pra você saber, né, um centímetro tem 10 milímetros. Então, já fica mais fácil aí pra você, na hora de comprar, fazer seus cálculos. Então, a que eu escolhi lá é 200 milímetros por 92. Que é aqui, ó, 20 por... Pela altura aqui, que é 9 e alguma coisinha, ó, 92. E eles vieram, assim, com uma qualidade muito boa. E eles também vêm, assim, ó, embaladinho. Esse aqui foi a forma que eles vieram. Eles vieram, é, embalados separadamente. Vou até abrir esse aqui junto aqui com vocês. Pra gente ver... Já abri todos os outros. Estão tudo ok. Deixei esse aqui só pra abrir com vocês. Pra verificar, né, que vieram todos direitinho, ó. E eles são... O material deles é alumínio. Estão muito, é... Próximo ou igual dos que eu já tinha visto em loja Fize. Super valeu a pena. Eu comprei com frete grátis, mas eu já fui comprar novamente e não... Infelizmente, não tá mais com frete grátis. Mas o frete, mesmo assim, pagando frete, ainda vale a pena. Porque a diferença é enorme. Então, cada fecho desse eu paguei R$16,96. Também vou deixar aqui o link pra... Caso vocês queiram comprar, já ir lá e garantir o de vocês. Esse aqui, do dia que eu comprei até o dia que chegou, ele demorou 22 dias. Os dois eu comprei todos no mesmo dia. Sendo que essa tela aqui chegou num dia antes e no outro dia chegou o fecho. Porque são lojas diferentes. Então, não chegaram tudo no mesmo dia. Apesar de ter comprado no mesmo dia. Então, pra esses tutoriais que eu passei, né, que utiliza o fecho de lobo. Muitas vezes a gente até desiste de fazer a bolsa porque o preço do acessório chega a ser muito caro. Então, vale super a pena. E eu quis vir trazer aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada. E quem tiver com vontade de comprar, já ir lá e garantir o de vocês. Espero que a experiência de vocês seja tão boa como a minha. Estou trazendo aqui apenas pra ajudar vocês. Porque como eu senti a necessidade e vi a dificuldade, né, com relação a preços. Eu quis trazer e compartilhar pra poder ajudar vocês. Então, essa aqui foi as duas compras que eu fiz. Tanto a grade de estruturação com o fecho de lobo. E lá também tem várias outras coisas. Mas, eu tô trazendo aqui as que eu tô comprando e tô gostando da experiência. Então, esse foi um vídeo bem rapidinho. Só pra mostrar mesmo pra vocês que amam fazer bolsas. E que sentem a dificuldade de tanto de encontrar os materiais. E quando encontra, acham um pouco caro. Então, essas duas opções aqui, eu achei um preço muito bom. E já quis vir logo trazer pra vocês. Pra vocês também adquirirem o de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!